Pelo menos aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A número regimental declara aberta a reunião extraordinária da Comissão do Trabalho e Previdência e da Assistente Social da 2ª Sessão Legislativa Originária da 20ª Legislatura. A Presidenta solicita que faça o registro biométrico no terminal, observando a presença que foi computada. Leitura da ata da presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater com convidados a conscientização acerca da violência contra os idosos e proceder à entrega do voto de congratulações com a Rede Ibero-Americana de Associação de Idosos do Brasil. Eu vou suspender por alguns minutos e só esperar outras pessoas chegarem, outros convidados estão chegando fazendo suas inscrições ali, a gente retorna daqui a pouquinho. Está suspensa. Obrigado. Bom, retomaremos a nossa reunião agora. terceira parte da primeira fase, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião e compreende a realização de audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater com convidados a conscientização acerca da violência contra os idosos e proceder à entrega de votos de congratulações com a Rede Ibero-Americana de Associação de Idosos do Brasil. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem o uso de materiais e realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedido de votos. Nós vamos convidar aqui em cima para compor a mesa? Nós não conseguimos convidar todos, tá? Então, quem estiver aí embaixo, que não for chamado aqui, considere representado quem estará aqui em cima. Viu? Muito bem, a gente convida a mesa. Cristiano de Andrade, superintendente de Proteção Social Especial da C10, representando Alessandra Diniz Portela Silveira, secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Pois não? Bem-vindo. Elaine Maria Coelho, vice-presidente da Associação dos Protetores de Pessoas Carentes. Renato Gregório de Jesus, presidente do Conselho Estadual do Idoso. Pois não, Renato? Bem-vindo. Maria Machado, presidente da Rede Ibero-Americana de Associação dos Idosos do Brasil. Lorena Luísa Chagas, subsecretária de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem, representando Ivone Pereira Castro, subretendente de Políticas Públicas da Pessoa Idosa de Contagem. Bem-vindo. Temos também aqui, remotamente, o Carlos Eduardo da Silva, coordenador-geral de Políticas do Envelhecimento Ativo e Saudável e Desenho Universal, representando o Alexandre Silva, secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. Muito obrigado, Carlos. Bem-vindo aí à nossa audiência pública, remotamente. Eu agradeço. E essa comissão também agradece. Seja bem-vindo. Obrigado. Juarez Júnior, apresentador de televisão e do primeiro programa de televisão para a terceira idade do Brasil, Dedo de Prosa, transmitido aí pela TV Horizonte, TV Pai Eterno. Seja bem-vindo. Colega apresentador. Luiz Renato Braga, Pinheiro, defensor público, coordenador estadual da Pessoa Idosa, e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Danube Helena Soares, delegada, chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, idosa, e a pessoa com deficiência e vítima de intolerância. Seja bem-vindo, doutora. Renato Martins Costa, diretora de política para a pessoa idosa de Belo Horizonte, representando a Prefeitura Municipal de BH. Pois não. Seja bem-vindo. A Mauri Wagner Rodrigues, representando o Sindicato dos Aposentados de Minas Gerais. Bem-vindo. Muito bem. Sintam-se todos representados aqui. Passaremos agora as nossas considerações iniciais. Excelentíssimas senhoras e senhores presentes aqui na Casa do Povo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito bom ver todos vocês aqui participando desse evento de suma importância. Estamos também ao vivo pela TV Assembleia. Agradecemos aí também a nossa audiência. Olha, com muita honra que essa comissão se reúne hoje para decidir a violência contra o idoso e congratular a Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil. A violência contra os idosos é uma realidade preocupante, que se manifesta de diversas formas, psicológica, financeira e até institucional. Por essa razão, é necessária a criação de políticas públicas para o enfrentamento desse tema, que nos preocupa a cada dia, diante de inúmeras notícias que acompanhamos no dia a dia. Eu, como autor do projeto de lei 3772-2022, que visa combate à violência financeira contra o idoso, tenho dedicado esforços para que possamos atingir um futuro mais seguro e digno para as nossas gerações. Esse projeto visa estabelecer medidas concretas para prevenir, identificar e punir aqueles que exploram financeiramente os idosos. Atualmente, já foi aprovada a Comissão de Constituição e Justiça, seguindo para as demais comissões com a devida atenção ao tema. Em 2020, quando estávamos em plena pandemia, eu e meu amigo deputado Charles Santos apresentamos o projeto que originou a Lei 23.643-2020, que obriga os síndicos a denunciarem violência contra a pessoa idosa no condomínio. Essa legislação é um passo importante para garantir que todos os casos de violência sejam devidamente reportados e tratados. Essa é apenas uma parte do nosso compromisso com essa causa. Precisamos de uma rede de apoio eficaz e de políticas públicas robustas para proteger, de todas as formas, a violência contra essas práticas noticivas. Destaca-se a Rede Ibero-Americana das Associações de Idosos, uma organização composta por entidades representativas de idosos, pensionistas e aposentados, cujo objetivo primordial é promover a busca pela qualidade de vida de seus membros. Já parabenizo aqui, logo de início, a Rede Ibero-Americana pelo trabalho realizado. A RIAM Brasil desenvolve ações com o propósito de sensibilizar tanto a sociedade quanto o governo para as questões que envolvem a população idosa. Seu trabalho visa combater o isolamento social, fomentar a saúde física e mental e assegurar o pleno respeito aos direitos e à dignidade dessa parcela da sociedade. Ademais, a instituição é responsável pelo lançamento do Estatuto do Idoso em Braile, contribuindo para facilitar o acesso a informações essenciais para essa comunidade. A relevância da instituição transcende suas atividades individuais, pois ela representa um marco significativo, não só para Minas Gerais, mas para todo o país. Portanto, é com imenso prazer que, ao final dos debates, procederemos à entrega do voto de congratulações à RIAM Brasil, e reconhecido aos seus esforços inestimáveis e às conquistas alcançadas em prol da população idosa. Esta homenagem simboliza não apenas nosso apreço, mas também nosso compromisso contínuo em apoiar e fortalecer iniciativas que promovam o bem-estar e a dignidade dos idosos. Recebam a gratidão desse Parlamento, através de seus representantes, membros presentes, por tudo que representa para Minas Gerais e para os nossos idosos. Em nome também do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, a gente agradece a presença de todos vocês. Muito obrigado. Bom, daqui a pouco nós vamos passar a palavra aos convidados, que disporão de até cinco minutos. A gente vai marcar, fique tranquilo, que vai ter um reloginho ali. Na hora que dê os cinco minutinhos, já toca um aviso ali, para ficar mais fácil, para vocês não precisarem marcar no relógio, ficar correndo. Mas vamos lá. Agora, primeiramente, nós vamos ter o Coral RIAM Brasil, em parceria com a Escola de Música Music Station. É isso? Regente Emanuele Lima Cardoso, pianista Rizzi Lorenz. Pois não, pode ficar à vontade para se posicionar, sem pressa, viu? Fique tranquilo, nós temos aí tempo para poder organizar tudo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Quanto mais a gente vive, Quanto mais a gente quer viver, Tantos sonhos pela frente, Tantas coisas para fazer, Nessa longa caminhada, Surgirá maturidade, Aprendemos que para ser feliz, Não importa a idade, Nessa longa caminhada, 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 Rian, seu futuro com felicidade Rian Muito bom. Então, essa música aí é o hino do Rian, da Rede Ibero-Americana Associações de Idosos Brasileiros. É isso aí? É isso mesmo? É muito bonito. Mais uma apresentação? Fique à vontade. Uma mulher que merece viver e amar como outra, com perto do planeta. A Maria Maria é o sol, é a cor, é a voz mais forte. A Maria Maria é o sol, é a cor, é a cor, é a cor, é a cor. A Maria Maria é o sol, é a cor, 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 é a cor. A Maria Maria é o sol, é a cor, 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 Que a dança e a estranha mania Que me perca na vida Que a dança e a estranha mania Que a dança e a estranha mania Que a dança e a estranha mania Para a senhora Maria Machado Cota Ela é presidente da Rede Ibero-Americana De Associações de Idosos do Brasil Bem-vindo, muito obrigado A palavra é sua Pode pegar Bom dia para todos Para todos e todas Se tiver alguma pessoa Deficiente visual Eu vou me apresentar Eu sou morena De cabelos brancos Tenho 75 anos Portanto sou uma mocinha Estou vestida com uma saia marrom Com uma blusa estampada E acho que é mais ou menos isso Excelentíssimo senhor Deputado Mauro Tramonte Na pessoa de quem eu saúdo Os demais membros da mesa Gostaria inicialmente Gostaria inicialmente De agradecer A deferência Com a Rian Brasil Aceitando A participação da gente Nesse momento tão importante Apesar de que o mês de junho Que é considerado O mês de combate à violência Já passou Mas eu acho que O combate à violência Contra a pessoa idosa Ele não pode estar restrito Ao mês de junho Ele tem que ser permanente Nós temos que fazer Campanhas permanentes Para respeito Com a pessoa idosa E Essa Não sei se o deputado conhece Mas existe uma Uma recomendação Da rede de cooperação técnica Rede ibero-americana De cooperação técnica De 2001 Onde foi reconhecida A Rian Como interlocutora válida Dos movimentos em defesa Da pessoa idosa Do aposentado e da pensionista Então agradeço A possibilidade de estar vindo aqui Para falar de tema Tão importante De suscitar esse debate Que tem que ser permanente Para que as pessoas Tomem consciência De que seus direitos Estão sendo violados Então é necessário Que a pessoa saiba Muitas e muitas vezes O idoso Ele é pressionado pelo filho Para liberar o cartão De banco E ele acha Que é uma coisinha À toa E ele está sendo É uma violência Contra ele Então nós precisamos De discutir isso mais Por isso A gente tem que falar disso Todos os dias O ano inteiro O mês inteiro Em todos os lugares Para que a gente Dê consciência Para essas pessoas Para que elas se apropriem Do estatuto Da pessoa idosa Que tem 20 anos Que foi aprovado E que nós ainda Não conhecemos Na integralidade É preciso Que também O idoso Se interesse Por essa temática E aí então É extremamente importante Que a gente Venha a uma casa Legislativa Que tem visibilidade Que pode No nosso caso Alcançar os 850 e mais Municípios Para que as pessoas Maiores de 60 anos Elas tomem Consciência E se façam Protagonistas Das suas vidas Nós trazemos aqui Uma audiência pública É um espaço Onde a gente Coloca questões Às vezes Até um tanto Quanto ácidas Para muita gente Mas a gente Traz a realidade Nós temos A violência Da família Nós temos A violência Da sociedade Mas nós temos Também a violência Institucional Que é a violência Do estado E essa violência Do estado Ela se materializa Quando O gestor Público Seja ele O presidente Da república Seja ele O governador Do estado Seja ele O prefeito Ele Desconhece Faz vistas Grossas Para a legislação E deixa A gente A margem Certo Então é muito Importante Que a gente Esteja conversando Sobre tema Tão importante Importante Para nós Hoje Que temos Mais de 60 anos E importante Para as pessoas Que vão envelhecer Porque a gente Não dorme Jovem E acorda Idoso A gente vive Um processo Então a gente Precisa Preparar Para envelhecer Para a gente Não ser Aquele idoso Ranzins Aquele idoso Chato Que ninguém Suporta Perto As pessoas Às vezes Passam por isso Porque elas Não foram Preparadas Para esse Momento Da vida Elas acham Que vão ser Jovem A vida inteira Que pode passar Por cima Dos outros Todos os dias E as coisas Não acontecem Bem assim Ah não Mas eu não Vou envelhecer Se você não Vai envelhecer Você tem Que morrer Jovem Não existe Outro caminho Se você Não morreu Jovem Você vai Envelhecer E vai viver As peripécias Que muitas Vezes Nós vivemos Vai viver Os descasos Que muitas Vezes Nós vivemos Nós temos Por exemplo Um projeto De lei Que está Na Câmara Federal Há 15 anos Prontinho Para ser votado Esse projeto Ele beneficia Os milhões De aposentados E pensionistas Que é o projeto De lei 4434 Que trata Da recuperação Das perdas E nós temos 15 anos Gente 15 anos É muito tempo E nós temos Um outro projeto Que é O PDC 863 Que autoriza É um projeto Do legislativo Autorizando O poder executivo A ratificar Uma convenção Internacional É um documento Extremamente Importante Porque ele Vem fortalecer A nossa Legislação Que fala Que trata Dos direitos Da pessoa idosa Esse projeto Está lá Prontinho Para ser votado Há cinco anos Então A Rian Tentando Ajudar Na minimização Dessa dificuldade Lançou O estatuto Idoso Embraide Que também É uma violência Contra o idoso Cego Que ele não tem Acesso A legislação Que garante Seus direitos Então é isso E nesse momento Eu gostaria De passar Para o deputado Um exemplar Do nosso Estatuto Embraide Um kit Ele é composto Do estatuto Escrito A tinta E Também Um Embraide Que é Um Áudio livro Em MP3 E aqui Eu gostaria Também De entregar Para ele Para que faça Entregar Na biblioteca Da Câmara Que ela tenha Um exemplar Do nosso trabalho Estatuto Embraide O Pembraide Bom Maria Já que você Nos entregou Esse exemplar Embraide Nós vamos encaminhar Para a nossa biblioteca Ficar aqui Aquivada Para a história Dessa audiência pública E também Para que as pessoas Possam utilizar Porque a biblioteca Aqui é aberta Nós vamos aproveitar Então Já que ela entregou Aqui para a gente Esse exemplar Nós vamos entregar Ali embaixo Então O voto Congratulações Para o qual Nós marcamos Essa reunião Pode ser? Então vamos descer Que a gente Já te entrega Bom pessoal Vamos chegar mais um pouquinho Para cá Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Voto de congratulações Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Atendendo a requerimento Da Comissão do Trabalho Da Previdência Assistência Social Congratula-se com A Rede Ibero-Americana De Associação Dos Idosos do Brasil RIAM Brasil Pelo significativo Trabalho prestado Ao Estado Palácio da Inconfidência Em Belo Horizonte 11 de julho De 2024 Assinando o deputado Tateu Martins Leite Presidente Deputado Antônio Carlos Arantes Vice Primeiro secretário Receba então Esse singelo Diploma Mas do coração É muito grande Viu? Tá bom? Eu agradeço Essa deferência Afinal não é todo dia Que uma entidade Recebe uma Congratulação Do Poder Legislativo Do Estado Para nós É motivo De muito orgulho E será registrado Na nossa documentação Histórica Muito obrigada Obrigado Maria Nossa Agradecemos Parabéns pelo trabalho Que vocês fazem Junto aos idosos Vamos voltar lá Muito bem Chamamos agora Para fazer uso Da palavra Siga o nosso roteiro Renato Gregório Jesus Presidente do Conselho Estadual do Idoso Pois não Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal Todos bem Cumprimento toda a mesa Em nome do nosso Querido deputado Mauro Muito obrigado Pelo convite Maria Parabéns pelo trabalho Brilhante Espero que continue Por muitos e muitos anos A toda a mesa Sejam muito bem vindos Pessoal É uma honra enorme Participar Desta mesa E Eu represento A sociedade civil Estou hoje Na presidência Do Conselho Estadual Dos Direitos Da Pessoa Idosa Um conselho A gente tentava participar Há mais de 10 anos E não conseguia As coisas estão melhorando Caminhando A gente sabe Que em uma maratona Você ganha da noite para o dia É um passo de cada vez No entanto Nós precisamos acelerar Algumas coisas Eu sou muito pragmático Com algumas coisas E Esse assunto É tão importante Que coisas Que precisam ser resolvidas De imediato Não podem ficar esperando Claro Eu entendo o papel De cada um A tarefa de cada um A complexidade Que é o processo Legislativo A complexidade Que são as normas Institucionais No entanto Quem mais precisa Da nossa atenção Não tem tempo Quem tem fome Não tem tempo Quem tem sonegredido Não tem tempo E num país continental Dimensões continentais 853 municípios No nosso estado A maioria dos municípios Não tem as estruturas E os recursos Que alguns municípios Têm o privilégio De conquistar O que acontece Com as políticas públicas Da pessoa idosa Quando a gente fala De combate à violência E como muito bem dito Não só As patrimoniais E financeiras As institucionais A gente conversa 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 Mas fazer esse direito Chegar lá na ponta Gente, é um desafio Eu atuo numa OSC A gente trabalha Com conselhos de direitos Há mais de 15 anos Tem municípios Que eu falo Que já perdeu Mais de 20 milhões De recursos Oriundos da renúncia fiscal E os prefeitos Ah não, beleza Não com essas palavras Mas não importa As palavras que se usem As ações Dizem muito mais Você pode me dizer O que for Você pode me dizer Que me ama Que me adora Mas se suas ações Não condizem Ou seja São só Palavras ao vento E nós estamos Num momento Que as nossas palavras Precisam se concretizar Em ações Principalmente em defesa Dos direitos da pessoa idosa Porque uma das formas De se concretizar É que o terceiro setor E as OSCs Tenham voz e vez e palavra Nós assumimos O conselho estadual Da pessoa idosa E eu digo para vocês Que teria desafios Eu sempre soube Que nós somos Autônomos De certa forma A gente tem uma certa autonomia Ok Mas na prática É uma dificuldade Para fazer as coisas acontecerem Nos conselhos municipais A gente tem uma Parece que a gente está Mais perto De quem decide Sabe deputado Então as coisas Começam a andar Vou pegar Exemplo do estado Nós temos em torno De 20 milhões No fundo Da pessoa idosa Parte disso Já está comprometido Adianta eu ter dinheiro Lá e não chegar Nas OSCs Ah gente Vamos combinar uma coisa É OSC Organização da sociedade civil A gente precisa Parar de chamar de ONG Porque tudo Que não é governo É ONG O cara tem uma empresa ali Organização não é governamental Uma empresa não é organização Ela é do governo Então é na ONG também Por que eu bato nessa tecla OSC Organização da sociedade civil Porque é o nosso Regramento jurídico É o marco regulatório É a legislação Que nos permite Ter acesso a recursos Participar de políticas públicas E começar a implementar Isso de fato Mas a gente precisa Romper algumas barreiras 20 milhões no fundo Para a gente conseguir Operacionalizar isso É uma luta Devido à complexidade Do Estado No entanto O suporte O Conselho Precisaria ter Para que isso acontecesse De certa forma Era um pouco limitado E eu entendo Não venho aqui fazer Classificar Ou adjetivar Determinado segmento Ou determinado departamento Mas a questão é As coisas precisam acontecer Para vocês terem ideia Eu recebi esse convite No dia 3 Ou dia 2 Salvo engano Para eu conseguir um carro Para vir aqui participar Eu tenho que receber o convite Com 10 dias de antecedência Ah, mas é a lei Que mude-se a lei Que precisa de uma forma De fazer acontecer O que é que eu fiz? Vim com recurso próprio Hoje eu posso fazer isso Mas se amanhã tiver um presidente Que não pode Tem um trabalho dele Não pode vir Ah, o Conselho O carro O Conselho não tem um carro Que pode ir buscar Ah, não, espera aí O Conselho tem um carro Mas o presidente do Conselho Não pode dirigir Aí você descobre uma coisa Ah, não, mas tem que fazer Um requerimento Ou seja Eu não sou do Estado Tem toda a estrutura do Estado Tem uma equipe lá Que me ajuda Que dá o suporte Mas a burocracia é tanta Que a gente não consegue Fazer acontecer E é onde que o Conselho Devia estar? Devia estar Apoiando as instituições Devia estar lá na Rian Devia estar lá no Norte No Noroeste do Estado Participando dos eventos Tentando contribuir Porque uma forma De termos continuidade Nas políticas públicas É o terceiro setor forte É o Conselho forte Porque independente De quem entrar no governo O Conselho está estruturado para quê? Para continuar o que precisa ser feito Toda hora a gente está reinventando a roda Troca-se as gestões Troca-se os conselhos Para tudo Porque todo mundo tem que aprender Como que vai fazer Como que vai dar sequência E aí o que que acontece? Perde-se tempo É igual o centro pobre Que só funciona de segunda a sexta Peraí, sábado e domingo Não incomoda nem toma banho Morador de rua Não incomoda nem toma banho É só de segunda a sexta Faz sentido isso para o senhor? Ah, mas é assim Então precisa ser mudado A gente tem que parar Com essas dificuldades Às vezes que a burocracia se impõe E precisamos atuar E para isso, deputado A gente precisa de quem está no comando Porque toda mudança Se não tiver patrocínio de quem está de cima Não acontece Não depende só de nós A gente precisa desse apoio e suporte Mas não só de palavras De ações Contem com o conselho estadual No que precisar ser feito Estamos à disposição E esperamos contribuir Para que as ações da Rian Sejam multiplicadas E inspirem diversas outras instituições A seguirem os mesmos passos Estamos aqui por vocês e para vocês Obrigado Obrigado, Renato Importante depoimento Chamar agora Como parece que o Amaury Precisa se acidentar Chamar então Aqui para falar conosco Amaury Wagner Rodrigues Representando Sindicatos Aposentados de Minas Gerais Sindinap Cinco minutos Bem-vindo, Amaury Bom dia Bom dia a todos Cumprimentar a mesa Que Em nome da Dona Maria Machado Essa jovem, bonita Expressiva Guerreira Lutadora E que estenda aí O cumprimento aos demais Cumprimentar Os presentes Na pessoa da Roberta Lares Aí A secretária executiva Do Sindinap Vem aí Numa luta Constante Em reestabelecer Esse sindicato Em reerguer Essa instituição Importante E eu Como colega Da mesa Quando ele fala No excesso De burocracia Eu só quero Iniciar a minha fala Mas eu preciso Fazer uma retratação Uma 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 recordação Na verdade É No primeiro governo Do Aécio Ness Criou-se A secretaria A subsecretaria De política Sobre drogas Algo e drogas Foi um alarme Para o Brasil E foi o primeiro estado Na pessoa Do professor Elias Murar E naquele momento Eu tive a oportunidade De trabalhar com ele Então Como é que funcionou Muito capim Uma simples sala Mas nós tínhamos Que criar conselhos E esses conselhos É o que o colega Carlos falou Que depende muito Do prefeito Aí nós tínhamos Que visitar Insistir com o prefeito Com a assistência social Para criar esses conselhos Liberar recursos E sim Enfim Foi plantada Uma semente E essa Essa subsecretaria Hoje desenvolve muito bem Depois passou Pela mão Do Clóvis Benevides E veio Deu algumas capengadas Mas parece que hoje Parece que a secretaria Retomou O fim Que se iniciou E eu vejo aqui E eu quero Trazer esses números Os números são desafiantes Horrorosos Os números Quando se trata Da pessoa Idosa No sentido De 40 milhões No Brasil De idosos 5 milhões Em Minas Gerais 650 mil Somente Em Belo Horizonte E aí fica um desafio Para o nosso Pré-candidato A prefeito Mauro Tramonte E quando a Maria Quando a Maria Machado fala Da violência Que o idoso Tem contra um filho E o idoso Não se manifesta Talvez por uma questão Educacional Por uma questão De não se expor A família Então nós temos Que tratar E parar E pensar Com relação A essa tratativa Porque se ocorre Um fato desse Interno Na residência Então vem de uma cultura De educação E aí nós temos Que começar A formar As nossas crianças Dos nossos jovens Para que não chegue A esse ponto Tem-se muito dinheiro É óbvio que tem Mas o descaso Dos prefeitos É enorme E outro dado Alarmante Que em Minas Só existe Quatro centros De referências De conselhos É um absurdo 853 municípios Só quatro Eu sou de uma região Carente e pobre Do norte de Minas Que se chama São Francisco E de um distrito Que se chama Jiboia Ninguém não vai Nem achar no mapa E lá não tem 60 mil habitantes Não tem sequer Um conselho Nem de política Pública De álcool e drogas Combate a álcool e drogas E nem de conselho Do idoso Eu fico pensando Como é que nós vamos Estabelecer Com seriedade Sem discurso Sem burocracia Essa política efetiva Porque mais uma Audiência pública Mais um fato Mais números Chega de números A gente anda Pelas ruas A gente vê Tantas pessoas idosas Dá vontade De pegar E levar Para casa Tem aí Estou lendo aqui O cartaz Que violência patrimonial Contra os idosos Também é cometida Pelo judiciário Que nos irá punir Quem nos irá punir Então é A gente tem Um sentimento Doloroso Quando a gente trata Dessa causa do idoso Temos aí Um estatuto Da criança e do adolescente Que cuida muito bem Com alguns desmandos Porque é difícil também Cumprir-se no Brasil Alguma coisa Aí quando chega na ponta Na linha do tempo O idoso Ele começa A sentir Tanto que contribuiu Para o país Com a família Com a educação E é lamentável E é casas E é casas E mais casos Que eu não consigo assistir Eu juro para vocês Que eu não consigo assistir Não consigo assistir Um fato Que envolve Uma pessoa idosa Eu sou fraco Para isso Eu sugiro Que a casa E na pessoa Do deputado Do Mauro Tramonte Um parlamentar Sério Probo Correto Digno Merecedor Da posição Que ocupa Que alavanque Nessa casa Coisas sérias Uma política séria E efetiva E ficar só em discursozinho Só em músicas Só em atividades Tudo isso faz parte Mas uma coisa Criar-se uma comissão efetiva Com as associações Com os sindicatos E trazer números efetivos Para essa pauta Tão importante Deixo aqui um abraço Do presidente do sindicato Luiz Carlos Miranda Também ex-deputado Que luta E constantemente Ferrente Em prol desse sindicato Dessa política pública Dos idosos Um abraço Um bom dia a todos E muito obrigado Deputado Pela pauta Uma pauta Extremamente importante Muito obrigado Muito obrigado Mauri Realmente Essa audiência pública É para dar voz Aí a todos vocês E se precisar fazer Mais e mais Nós vamos estar fazendo Com certeza E sempre à disposição Olha Eu quero Registrar a presença Aqui do Jorge Vieira Lara Presidente da Rede Iberoamericana De Associações De Idosos Minas Gerais Jorge quem é? Jorge está aí Bem-vindo Viu Jorge Obrigado Geraldo Antônio Martins Diretor De Associação De Aposentados E Pensionistas De Volta Redonda Do Rio de Janeiro Geraldo Geraldo Obrigado Geraldo Leandro Augusto Lacerda Professor consultor Do Instituto De Pesquisa E Projetos E Empreendedores Muito obrigado Leandro Marinete Mendes Representante Da Associação Eclética De Aposentados E Pensionistas Da Previdência Social Do Estado De Minas Gerais Está aí? Ah Muito obrigado Seja bem-vindo Bom Passaríamos a palavra Agora Lorena Luísa Chagas Subsecretária De Direitos Humanos Cidadania Da Secretaria Municipal De Direitos Humanos Cidadania De Contagem Representando Ivone Pereira Castro Superintendente De Políticas Públicas De Pessoas Idosas E Presidente Da Comig De Contagem Bem-vindo Lorena A palavra é sua Muito obrigada Bom dia Agradeço O deputado Mauro Tramonte Bom dia A todas e todos Queria Parabenizar Pela provocação Dessa audiência Deputado E dizer que é muito bom Estive aqui na Assembleia Enquanto assessora Mas é muito bom Retornar a essa casa A casa do povo E fico muito feliz De ter aqui Nessa agenda As pessoas que acompanham Virtualmente Mas aqui de forma presencial Uma plenária tão cheia Queria cumprimentar E parabenizar A senhora Maria Machado Pelo voto de congratulações A Rian Brasil Esteve conosco Lá na cidade de contagem Fazendo uma agenda Agora no mês de junho Mês de enfrentamento A violência contra a pessoa idosa Queria registrar O meu abraço aqui De forma muito especial As pessoas As idosas E os idosos Do programa Contagem na Maturidade Que estão aqui Bom dia Pessoal que veio lá De Vargem das Flores Que veio da sede Queria cumprimentar A equipe Da nossa secretaria De direitos humanos E do programa Contagem na Maturidade E cumprimentar também Os demais E as demais pessoas Aqui presentes na mesa Acho que é fundamental A provocação De uma agenda Como essa A reflexão Sobre a violência Contra a pessoa idosa No Brasil É um debate Mais do que urgente Nós sabemos Que E esse não é um cenário Diferente em contagem De que há uma redução Da taxa de natalidade De fecundidade No Brasil E o aumento Por uma série de questões Inclusive de investimentos Na qualidade de vida Em ações de saneamento Em ações de saúde Há um aumento No Brasil Da expectativa De vida das pessoas Contagem também Acompanha Esse cenário nacional Em 2000 A população idosa Acima de 60 anos Representava 6,2% Da população de contagem Eram naquele momento 33 mil pessoas idosas Já agora No último censo De 2022 A gente tem um salto Importante Para 15,7% Da população De contagem Já possui Mais de 60 anos Nós temos quase 100 mil pessoas Com mais de 60 anos Isso nos traz Uma série de reflexões E desafios Discutir aqui Nessa comissão Que fala também Do trabalho Da previdência Da assistência social Ou seja Desse arcabouço Das políticas de direitos E fazer um debate Sobre o enfrentamento À violência E ele é um tema central Queria fazer Um destaque Que desde 2011 Há na gestão A Secretaria Municipal De Direitos Humanos E Cidadania E que possui No seu arcabouço A superintendência Que debate Propõe E articula Todas as ações Estratégias E atividades Voltadas para a pessoa idosa E também faz parte Desse processo O Renato destacou muito bem A gente precisa Da sociedade civil organizada E dessa relação Com o terceiro setor Um conselho robusto Em funcionamento Enfim Com uma série de ações Inclusive de qualificação Para que as hostas Também consigam atuar No município Para ações de promoção A vida Enfim Envelhecimento saudável Mas também ações Que discutam O enfrentamento À violência Queria fazer um registro Nós temos investido De forma significativa Desde 2021 Num programa Que oferece atividades Em todos os territórios E o que isso tem a ver Com o envelhecimento Hoje nós temos 34 núcleos Está aqui o coral Se apresentando Mas a gente tem Um arcabouço De atividades Atividade física Artesanato Tem os bailões Porque as pessoas Também têm o direito De cantar E ser feliz Enfim O artesanato Atividades formativas Mas dentro do programa Que em 2022 Fez 63 mil atendimentos E só nesse ano De 2024 A gente alcançou Até o mês de junho Mais de 183 mil atendimentos Ou seja É um programa Que cresce em tamanho Mas também consegue Alcançar mais pessoas Nós temos investido No fomento A qualificação Dos trabalhadores E trabalhadoras Que ofertam Essas atividades Para que No diálogo Na oferta De uma aula de yoga De uma aula de artesanato De uma atividade de coral A gente também Consiga inserir Nessa agenda A qualificação Para que os profissionais Consigam identificar Qualquer tipo de violência Mas acima de tudo Para que as nossas agendas E o programa As pessoas aqui Representando o programa Estão aqui Para que a gente também Promovam um debate De discussão Com as pessoas idosas Para que elas consigam Identificar Eventuais violências E assim denunciar Então houveram Uma série de agendas Para que não seja Só uma perspectiva De uma atividade física Ou uma atividade cultural Mas uma atividade De socialização E de reconhecimento Das pessoas idosas Dos seus direitos Então roda sobre Violência patrimonial A discussão Sobre possíveis golpes Com as pessoas idosas A gente tem feito Articulações nesse sentido E para encerrar Porque Está vendo? Pois não Pode encerrar Pode falar Obrigada Deputado E para a gente Falar sobre isso Nada mais oportuno Do que Estava dizendo Que qualificar A nossa equipe Para fazer Essa perspectiva De identificar Conseguir orientar Acolher as pessoas idosas Mas acima de tudo Que o direito dos humanos Ele não é uma política Finalística Ele tem que ter Esse caráter Intersetorial Então nós investimos Muito numa articulação Com a saúde Com a assistência social Com a defensoria Com o ministério público Com as entidades Do terceiro setor Porque nós precisamos De ter uma rede Articulada Para de fato A gente enfrentar Esse problema Que é a violência De todas as formas E de todos os tipos Cometidos contra a pessoa idosa E por fim Para além dessas agendas formativas Que de fato Tem um caráter De destaque No mês de junho Porque é o mês Em que a gente Traz à tona Esse debate Mas durante todos os anos E entendendo que A violência contra a pessoa idosa São os maiores registros Que nós temos Em segundo lugar A violência contra as pessoas Com deficiência A prefeitura inaugurou No mês de maio Agora A Casa dos Direitos Humanos Que é um espaço De acolhimento Formado Composto por profissionais De nível superior Advogado Assistente social E psicólogo Para poder Acolher Orientar Enfim E também propor Agendas formativas Com a discussão Dos direitos humanos E nós também Desenvolvemos Porque a gente Precisa incidir Sobre as políticas públicas E o Amaury Citou Os números Que nós temos A gente desenvolveu Junto com a Secretaria De Tecnologia De Informação Um pequeno sistema Em que nós registramos Todas as denúncias Todas as tratativas Que o município recebe Do DISC-100 Ou seja Da Ouvidoria Nacional De Direitos Humanos A gente faz esse registro No sistema Da prefeitura E esse sistema Nos identifica Onde acontecem Esses registros Para que a gente Consiga pensar A partir dos territórios E num processo De fortalecimento Da rede Refletir onde Que esses casos Acontecem Para a gente Poder pensar Em ações Intersetoriais Junto com as demais Políticas públicas Para que a gente Consiga reduzir Esses números Em contagem Então A partir da criação Da Diretoria De Defesa Dos Direitos Humanos E do acompanhamento Monitoramento Inserção das informações Do DISC-100 Nós entendemos Que a violência existe E ela precisa Ser enfrentada Com a qualificação Das informações E com o fortalecimento Dessa rede Intersetorial Para a garantia De direitos Das pessoas idosas Queria agradecer O convite Para poder fazer Parte dessa audiência Nós vamos ter Logo mais A apresentação Das idosas E dos idosos Lá da minha cidade De contagem E eu fico muito feliz De que essa casa Traga um debate Tão fundamental Mas não só Com a academia Com os sindicatos E com as OSCs Acima de tudo Com a participação Das pessoas idosas E a gente tem Utilizado Como um tema Como um mote Na nossa secretaria Que envelhecer saudável Isso é direitos humanos Obrigada Obrigado Lorena Levo o nosso abraço A todo o pessoal Querido Das nossas contagens Como ela disse No final Nós vamos ter também A apresentação Do coral Vozes Da maturidade Contagem Regente Maria da Conceição Martins Pianista Douglas Alves Daqui a pouquinho E eu quero mandar Um abraço Para minha mãe Também Que está me assistindo Minha mãe também é idosa Estava assistindo lá Pela TV Assembleia No sul de Minas Um beijo Viu mãe Minha mãe também é idosa Tenho certeza Que ela está acompanhando Todo Todo o desenrolar Aqui desta audiência pública Chamar aqui agora Para usar a palavra Luiz Renato Luiz Renato Ele é Defensor público Coordenador estadual Da pessoa idosa E da pessoa com deficiência Da Defensoria Pública Do Estado de Minas Gerais Pois não Luiz Bem-vindo A palavra é sua Obrigado Bom dia Para todas Para todos Inicialmente Também vou fazer Minha audiodescrição Sou moreno Tenho os cabelos lisos O barbo Estou com um terno Risque de giz E uma camisa branca A gente está aqui No auditório Na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Cumprimentar O deputado Maru Tramonte Em nome de quem Eu cumprimento Todos os representantes Aqui da mesa Deixar um abraço Especial Para Maria Machado E parabenizar A Rian Por esse voto De congratulação E eu fiquei Especialmente feliz Maria Pela também Sua audiodescrição E a deferência Em fazer Esse material Estatuto Da pessoa idosa Em braile Eu também respondo Pela pauta Da pessoa com deficiência Na coordenadoria estadual E isso é muito importante Inclusive eu tenho certeza Lorena Que nós já nos encontramos Em contagem também Já nessa pauta Ligada A pessoa com deficiência Queria deixar um abraço Pessoal aqui Para o Juarez Do Dedo de Prosa Estive lá No mês passado Em junho Imagina um programa Delicioso de participar E a gente estava Com o pessoal De Sabará Não é Juarez Com o grupo Quali Vida De Sabará Nós comemos Dançamos Conversamos Sobre esse tema Específico Da violência Contra a pessoa idosa E dizer Sim Minha fala vai ser curta Mas colocar a defensoria Pública À disposição Dessa pauta Tão importante A coordenadoria estadual Ela é recente Dentro da defensoria Nós tivemos A aprovação Pelo Conselho Superior Há duas semanas Da criação De um órgão Permanente Com o âmbito estadual Que seria a CEPPET Que é uma coordenadoria Estratégica Ligada À pessoa idosa E à pessoa com deficiência Então isso é muito importante Porque dá solidez Para essa prática Da defensoria De resguardar os direitos Na sua integralidade E quando eu falo Resguardar direitos Não é só a gente Falar de lei Não é só a gente Entrar com as ações No poder judiciário A gente tem que falar Da legislação Mas a gente tem que Criar alternativas Para a aplicação prática Dessa legislação Esse é o desafio A gente tem um grupo Uma rede de proteção Ligada à pessoa com deficiência Onde a gente tem Outras instituições Do sistema de justiça Eu exerço a coordenação Geral desse grupo Onde o desafio É exatamente esse Fazer com as instituições Do sistema de justiça Que por costume E por estrutura Estão acostumadas Só na judicialização Só naquele trabalho Do processo judicial Naquele trabalho Do litígio Fazer com que elas saiam Dessa esfera Do poder judiciário Dessa esfera do litígio Mas que esteja presente Com a sociedade Na construção De alternativas Ao cumprimento da lei Esse é uma postura Um trabalho Do defensor público Um trabalho Do promotor de justiça Enfim Um trabalho De várias instituições Do sistema de justiça E infelizmente Por uma falta de estrutura Seja de pessoal Administrativo E falando dentro Da defensoria Às vezes esse trabalho Ele fica subutilizado Vamos dizer assim Porque a gente tem Uma gama de processos Judiciais para responder E a gente caminha Na defensoria Com criação De alternativas a isso E essa criação Da CEPPED É um exemplo disso Tanto que hoje Eu estou destacado Da minha base Quer dizer Eu não trabalho Com o processo judicial Não trabalho Com o litígio Da judicialização Para ficar Ter a possibilidade De fazer essa coordenação Estadual De assegurar Esses direitos De contribuir Com a sociedade Para assegurar Esses direitos E isso perpassa Necessariamente Por uma atuação De rede Lá em contagem Mesmo Da última vez Que eu estive Em uma pauta Ligada A pessoa com deficiência Eu trouxe A possibilidade De a gente criar Uma rede local De proteção Da pessoa com deficiência Isso pode ser aplicado Também Ligada A pessoa idosa Onde a gente tem Essas instituições Que possam Conversar entre si O Renato Falou muito bem Da necessidade De a gente ter O trabalho Das OSC Mas com O apoio estrutural Das lideranças Coloco a defensoria E Renato Ano passado Eu cheguei a procurar O conselho estadual Mas você estava Em estruturação Sem a presidência E você assumiu A presidência Recentemente Nós conversamos Rapidamente Você falou da reunião Também uma pauta Que eu quero muito Conversar com vocês Lá na defensoria E coloco a disposição Não só do conselho estadual Da pessoa idosa Do conselho municipal De Belo Horizonte Mas da organização Da sociedade civil organizada Enfim Da própria Rian Para que a gente Possa conversar E colocar Toda a estrutura Da defensoria A disposição Para esse debate Não vai dar tempo De falar sobre As questões Das violências Eu gastei Minha fala toda Para me colocar A disposição Mas como toda A audiência pública Estou aqui para ouvi-los Foi colocado aqui O cartaz também Da violência Coloca de novo Para mim Violência patrimonial Contra os idosos Também é cometida Pelo judiciário Quem os irá punir Então estou aqui Para ouvir também A defensoria Não é uma instituição Do judiciário Não é uma instituição Do sistema de justiça Mas é a instituição Própria Para que essas demandas Cheguem até nós E a gente possa levar Para todo o sistema De justiça É a porta de entrada Para a demanda popular E a gente cada vez mais Tenha a consciência Que a gente tem a consciência Como instituição Que a gente não tem Que estar naquele papel Só de ser procurado Porque muitas vezes As pessoas não vão procurar A defensoria Quando tem esse tema Ligado à pessoa idosa A pessoa com deficiência É muito significativo Tive a oportunidade De falar isso lá No programa do Dede Prosa Com Juarez A questão das violências Geralmente essas violências São praticadas Por pessoas da família Que eles têm Preocupação De procurar um órgão De às vezes Esse familiar ser punido Enfim Tem várias questões Que envolvem isso Então é importante O defensor público A defensoria pública Estar presente No ambiente de vocês Estar presente Nas associações Estar presente Nas audiências públicas Que naturalmente Vocês vão ter Uma liberdade maior De conversar E entender o propósito Da nossa atuação institucional Agradecer muito A possibilidade De participar Dessa audiência E me coloco Novamente à disposição Muito obrigado Obrigado doutor Luiz Levo nosso abraço A todos Da defensoria pública Que fazem Excelente trabalho Aqui em Minas Gerais Passar a palavra agora A doutora Danube Helena Ela é delegada de polícia Chefe da divisão Especializada Em atendimento à mulher Ao idoso E a pessoa com deficiência E vítimas da intolerância Seja bem-vinda A palavra é sua doutora Bom dia Bom dia a todas E todos Quero cumprimentar O deputado Em nome do qual Cumprimento toda a mesa Quero agradecer O convite E parabenizar O coral Que cantou lindamente Eu acho que todos nós Ficamos emocionadas É tão bom Começar o dia Ouvindo Canções e vozes Tão tocantes Parabéns A fala que vai ser breve São poucos minutos Mas o que eu acho O que eu acho mais importante Estar cá Deputado Eu estou à frente Da causa Há muitos anos No combate À violência Contra mulher Idoso Pessoa Com deficiência LGBT Crime racial E violência sexual Então há muitos anos Eu estou à frente De todas essas Delegacias E o mais importante Aqui Deputado É destacar A invisibilidade Que a violência Contra a pessoa Idosa Ela Aparece Na verdade A gente fala As pessoas sempre gostam De falar De números Só que a gente Não consegue Quantificar O que é Subnotificado Então nada Que for Averiguado No quesito Estatística Vai retratar A realidade No que toca A violência Contra a pessoa Idosa Se a mulher Jovem Já tem dificuldade De romper O silêncio Sair do ciclo Porque é Violentada Pelo namorado Pelo marido Pelo companheiro Imagina a mulher Idosa Falo mulher Porque é a grande maioria Imagina a dificuldade De denunciar Um filho Um neto Pedir medida Protetiva A lei Maria Da penha Também é aplicada Para mulher De qualquer idade Imagina a dificuldade Dessa mãe Dessa avó Então Romper Essa barreira É ainda mais Complicado A gente tem Uma delegacia Especializada Aqui em Belo Horizonte Mas de nada Adianta As notificações Não chegam Para a gente E quando chega Depois de muita luta Às vezes A gente tem Muita dificuldade De apuração Porque a gente Não tem o apoio Principalmente Da vítima Tem a dificuldade De levar Ao nosso conhecimento E às vezes Desiste A gente sabe Que os crimes Do estatuto Do idoso São de ação Penal Pública Incondicionada Mas se a vítima Não quer colaborar A gente não consegue Adiantar muito Na investigação E não adianta A gente A gente vai ficar Fazendo algo Forçado Que é uma coisa Que é um crime Que na grande maioria Acontece dentro de casa Então é importantíssimo O fortalecimento Da rede de proteção Contra a pessoa idosa Como a gente tem A rede de enfrentamento De proteção À mulher À violência doméstica E que funciona Porque a gente Precisa dessa rede Fortalecida Para a gente Fazer os encaminhamentos Porque nem sempre Só uma punição penal Não adianta Às vezes Só uma investigação Uma condenação Os órgãos de segurança Pública Sistema de justiça Punirem Se a gente Não conseguir fazer Um encaminhamento Adequado Porque não é só A questão criminal Muito pelo contrário É muito complexa Essa violência Então a gente Precisa dessa rede Fortalecida Uma rede que A gente nem sabe Se existe Na verdade É uma luta Eu fui delegada Da pessoa Da delegacia Da pessoa idosa Entre 2012 2012 Até 2014 E sempre Eu percebia claramente A dificuldade Do acesso E de fazer Os encaminhamentos E aqui em Belo Horizonte Então a gente imagina Quem está nos acompanhando O interior de Minas Se aqui em BH A gente já tem Essas dificuldades Apresentadas Imagina como Que não acontece Nos outros municípios Com várias Realidades muito diferentes Então eu acho Que o mais importante É a gente Dar visibilidade Para essa Essa violência Para que essa violência Chegue Aos órgãos De segurança pública Ao sistema De justiça Para que A efetiva punição Desse agressor Seja o filho Seja o neto Levar A certeza Aos idosos A mulher idosa Principalmente De que a culpa Não é dela Se a gente tem isso Na mulher mais nova A mãe A avó Tem praticamente A certeza Que errou na criação Então a gente Precisa Fortalecer Essa mulher Que nos procura Para que ela Denuncie E que ela Siga com essa denúncia E para que ela Tenha certeza Que a culpa Não é dela A culpa nunca é da mulher Independente Da idade Então eu acho Que o mais importante Aqui é isso Deixar claro Que existem Órgãos especializados Para atender A violência Contra a pessoa idosa E colocar a polícia civil A delegacia especializada A divisão À disposição Para a gente Criar efetivamente Fortalecer Cada vez mais Essa rede De enfrentamento A violência Contra a pessoa idosa E combater Todas as nuances Dessa Dessa violência Que é tão triste Que é tão chocante Para a gente Eu acho Que independente Da idade É uma violência Muito triste Mas principalmente A gente chega Na melhor idade A gente quer viver Bem Em paz Com a família Com a pessoa Principalmente Que a gente Deu tudo por ela A gente quer Não é uma cobrança Mas eu acho Que é o mínimo Que a gente Quer o acolhimento O carinho O respeito O respeito Não envelhece E é isso E denuncie Porque é uma violência Gradativa A experiência Me traz essa certeza A violência É gradativa E não vai Censar Se não houver Um combate Efetivo E se houver Outras causas Ao redor Às vezes É vício de droga Vício de álcool Isso tem que ser cuidado Então por isso Que isso tem que ser Levado ao nosso conhecimento Conte com a gente Conte com a polícia civil E denuncie Muito obrigado doutora Parabéns ao trabalho Da senhora E de toda a sua equipe Lá da polícia civil Leve nosso abraço Precisaria de passar A palavra agora Então para o Cristiano Andrade Cristiano Andrade É superintendente Proteção Social Especial Da CEDESE Representando Alessandra Portela Secretária De Estado Desenvolvimento Social Bem-vindo Bom dia Bom Primeiro Cumprimentar aqui O deputado Mauro Traumonti A senhora Maria Machado Da Rian Representando a Rian Em nome de vocês Eu cumprimento a mesa Cumprimento todo mundo Que está aí Assistindo a gente Vou fazer minha audiodescrição Também rápida Apesar de que Eu nunca sou bom Para fazer essas coisas Nunca consigo Me interpretar direito Mas eu sou Uso óculos Tenho um pouco de barba Cabelo preto Já ficando um pouco grisalho Um blazer azul E uma camisa também azul Azul escura E óculos Acho que eu falei Então é um pouco isso Bom Primeiro agradecer O convite Em nome da secretária Alê Portela Que está lá Na Secretaria de Estado Desenvolvimento Social Acho que a temática Importantíssima Discussão Sobre A prevenção Às situações De violação De direitos E violência Contra a pessoa idosa E também A congratulação A Rian Parabéns Eu estava mais cedo Quando eu cheguei Eu estava conversando Com a dona Carme Eu vou citar ela aqui Porque quando eu cheguei Nós somos os primeiros A chegar e sentamos Lá embaixo Para tomar um cafezinho E ela estava falando A respeito da importância Desse tipo de atividade Do coral Que realmente foi lindíssima A gente fica muito Tocado Realmente parabéns Para vocês E a importância Desse tipo de atividade E a senhora também Quando a gente chegou aqui A senhora falou Uma frase também Que foi falada aqui Que é importantíssima Porque é isso Ficar pensando muito Nas coisas Não, a gente precisa fazer Como também Foi citado aqui Já mais cedo Bom São muitas informações Que a gente teria Para trazer Mas o tempo é curto Vou tentar resumir Algumas delas Bom Eu hoje estou Lá na subsecretaria De assistência social Mas a CEDESI Ela tem Várias políticas E nessa pauta Da política Para a pessoa idosa A gente destaca Três políticas Lá Que estão na CEDESI Que é a política De assistência social Que é onde eu estou Na subsecretaria De assistência social A política de esportes Que é na subsecretaria De esportes E também a política De direitos humanos Então a gente tem Outras políticas Dentro da CEDESI Mas no caso Das principais ações Que a gente tem Em relação a essa pauta São essas ações Mas antes Bem rapidamente Acho que é importante A gente destacar Que a gente realmente Como o próprio deputado Mal Tramonte Trouxe aqui A necessidade de aprimorar A legislação Isso é importantíssimo E também a qualificação Dos serviços disponíveis Para essas pessoas Como também foi falado aqui A necessidade de garantir De fato Uma rede de proteção Que é formada Por diversos atores Não só as políticas públicas Em âmbito municipal Estadual Federal Mas também o controle social Exercido pelos conselhos De direitos Da pessoa idosa E de assistência social E outros conselhos Mas também Pelos órgãos Sistemas de justiça Que foi falado aqui A gente tem participação aqui Da defensoria pública Do poder judiciário Do ministério público E dos órgãos também De segurança Como o caso Da polícia civil Então é importantíssima Essa qualificação O envelhecimento Da população É fato Não tem como Está aumentando Muito rapidamente No ano passado A gente fez uma ação conjunta Entre a subsecretaria De assistência social Da CEDESE E a subsecretaria De direitos humanos Que tratou justamente Do envelhecimento Na perspectiva Da proteção social E dados Realmente são dados Que estão aí De envelhecimento rápido Da população Então não dá Para pensar para frente A gente tem que pensar agora De fato Nessas políticas Eu sou da educação Então eu acabo pensando Muito na educação também Mas a gente precisa Levar essa pauta também Para a educação Quanto mais rápido Melhor Porque a gente precisa Tratar isso com crianças E adolescentes também Parece estranho Mas a gente precisa Tratar disso Nas escolas também E nas faculdades No âmbito da CEDESE A gente queria destacar Algumas ações Que a gente tem feito No âmbito Da subsecretaria De direitos humanos A gente tem as campanhas Que estão Já aí rodando Que é a campanha De conscientização E prevenção À violência contra idosos Essa é a campanha É forte Que ela Esse mês de junho Mas ela acontece O ano todo Acho que essa pauta É uma pauta Que deve acontecer No ano todo E também uma campanha De valorização Da pessoa idosa São as duas campanhas Mas na área Do direitos humanos Da CEDESE A gente tem Outras ações De formação Também Com essa temática Da pessoa idosa Na subsecretaria De assistência social O nosso foco Tem sido muito Na atuação Junto aos municípios De pequeno porte Porque a rede De proteção E atendimento No âmbito Da assistência social Para municípios De pequeno porte É pequena Ainda no estado A gente precisa Qualificar e melhorar Os serviços Principalmente Na proteção básica De prevenção E fortalecimento De vínculos Que são ofertados Nas unidades De referência Da assistência social Mas a nossa preocupação Hoje tem sido mais No âmbito Da proteção especial Que são serviços Voltados para aquelas pessoas Que estão sofrendo Algum tipo de violência Então o nosso foco Hoje tem sido muito Na ampliação Do cofinanciamento Do estado Para municípios De pequeno porte Para a oferta De centros De referência Especializados De assistência social Que atendem Esse público De pessoas idosas Em situação de violência Porque realmente Esse estado É um estado gigantesco Muitos municípios A maioria dos municípios No estado Tem menos de 20 mil habitantes A realidade é essa Que a gente olha Para o mapa A gente vê Muitos municípios Com muitas áreas rurais Muitos distritos Essa violência Muitas vezes Fica de fato invisibilizada Porque essa população idosa Muitas vezes Que está sofrendo essa violência Está nos distritos Está nos povoados Distantes dos centros urbanos Lá desses municípios Mas a gente tem Outros públicos Também invisibilizados Como pessoas Em situação de rua Também idosas Que vem aumentando Muito também Então o nosso foco Hoje na CEDES Tem sido Apoiar tecnicamente Os municípios Apoiar financeiramente Os municípios Construir materiais De orientação Para poder qualificar E melhorar A oferta de serviços E essa rede de proteção Nos municípios do estado Então é isso Eu tentei resumir Um pouquinho aqui Mas agradeço o convite Em nome da secretária Elie Portela A gente está à disposição Junto com todos os órgãos Inclusive com a Assembleia Também Para conseguir qualificar Essa rede de atendimentos Obrigado Obrigado Tchan Leve o nosso abraço A toda a equipe E a Elie Portela Também Que é a nossa colega Aqui na Assembleia Quando ele fala Que nós temos aqui Municípios Pessoal Nós temos 853 municípios E cerca de 1.800 distritos Tem distrito Que é maior que muita cidade De Minas Gerais Você imagina isso Não é fácil fazer Chegar a todos os cantos Agradecer aqui a presença Do pastor Wesley Do aglomerado Serra E Cabana E o Eduardo Magno Nosso parceiro também Santa Mônica Obrigado pela presença Nós teremos aqui Somente três pessoas Para falar depois Nós vamos apresentar então O coral Vozes da Maturidade e Contagem Se prepare aí pessoal Vai esquentando a goela Para cantar Renata Martins A Renata Martins Ela é Diretora de Política Para Pessoa Idosa De Belo Horizonte Da Prefeitura Municipal Renata Pois não Bem vinda Muito obrigado Bom dia É um prazer Deputado Mauro Tramonte Ter recebido o convite Para estar aqui Nessa audiência pública Representando o município De Belo Horizonte Capital de Minas Gerais Numa temática Tão importante Primeiramente Eu vou me autodescrever Eu sou uma mulher branca De cabelos Louro Meio preto Um pouco branquinho Multicolorido Estou vestindo uma blusa branca Com alguns detalhes Em preto E aí pessoal Essa audiência pública Tão importante Que marca aqui Um reconhecimento Da Rian Que já trouxe aqui O seu coral Hoje Tão bonito Mas que a gente Vem discutir um tema Que é um tema Para que a gente Para que a gente Pudesse receber A gente A gente A gente viu aí No período do isolamento Que foi muito importante Acontecer esse isolamento Se não Hoje a gente A gente não estaria aqui A gente Teve aumento Da violência Contra a pessoa idosa E muitas vezes Essa violência Infelizmente Causada por membros Da família Outro tema Que está sendo Muito discutido Em relação A violência Contra a pessoa idosa A gente tem aí O junho Violeta Sim Ele é muito importante A gente Trouxe A luz Para essa questão Durante o mês de junho Mas é uma campanha permanente A gente precisa falar Sobre violência Ao longo de todo o ano Hoje Nós estabelecemos No município Três palavras Que refletem Aquilo que a gente Trabalha Contra essa violência Respeito Valorização E cuidado Nós temos aí Em Belo Horizonte Hoje Segundo dados do IBGE Cerca de 20% Da população Desse município Da capital de Minas Com mais de 60 anos Isso representa Mais de 462 mil pessoas Aí a gente leva isso A nível do Estado No Estado A gente também Tem um número alto De pessoas idosas Corresponde a 18% Dos habitantes De Minas Gerais E a população idosa Ela só tem a crescer Por quê? Se ela não cresce Significa que a gente Morreu antes E ninguém Quer morrer antes Ninguém quer As pessoas falam Ah, ser idosas Tratam com algumas Palavras pejorativas Hoje está muito Divulgado Um termo Que eu acredito Que alguns de vocês Já tenham ouvido Idadismo Idadismo Nada mais é Do que ageísmo Etarismo Diversas palavras Para respaldar A mesma coisa A violência Contra a idade E aí A gente pode falar Em idadismo Contra jovem? Pode Mas nós estamos Falando com uma população Que cresce Uma população Que as projeções Nos dizem Que esse país Esse estado E todos os municípios Óbvio Estou falando da capital Mas todos os municípios Os 853 municípios Que o deputado citou Aqui Do nosso estado Todos têm a mesma realidade O envelhecimento É a maior conquista Da humanidade E ele precisa ser valorizado A partir de políticas públicas Que realmente Atendam as pessoas idosas Nós temos aqui Representados As pessoas idosas ativas Que estão em grupos De convivência Em organizações Da sociedade civil Mas nós temos Que lembrar Daquelas pessoas Que estão Nas instituições De longa permanência As pessoas Que estão Nas instituições De longa permanência Que precisam Ser ouvidas também Nós temos Os representantes Que estão Ali à frente Dessas instituições Mas as pessoas moradoras Também têm voz E o Estatuto Da pessoa idosa Que completou 20 anos Ele traz regramentos Nós temos É uma política É uma legislação Muito bonita Mas nós precisamos Que ela seja Cumprida E para isso Só o poder público Junto com a sociedade Civil organizada Vai conseguir ter Políticas Realmente efetivas São audiências públicas Como essa Que nós fomos convidados Que o deputado Chamou E esse auditório Aqui tão eclético São essas pessoas As diversas gerações Que vão fazer Com que a pessoa idosa Seja respeitada Precisamos tratar A pessoa idosa Desde o nascimento A pessoa idosa Ela já nasce Começando a envelhecer Se ela não morrer antes Ela vai ter 90 80 100 anos Nós temos aí Ultrapassando A barreira dos 100 anos Então a questão Da violência Contra a pessoa idosa Ela precisa ser Eu não gosto De falar discussão Porque discussão Parece briga Eu gosto de falar Debatida Dialogada Nós precisamos De espaços Populares Como esse De diálogo E não de discussão Para que a gente possa fazer Com que a pessoa idosa Tenha políticas públicas Cada vez mais efetivas E a Prefeitura de Belo Horizonte Eu representando A diretoria De pessoas idosas Também me coloco À disposição De todos E todas aqui presentes Para o que for necessário Muito obrigada Mais uma vez Deputado E parabéns Maria Obrigado Obrigado Renata Pela participação E pelas informações Nós agradecemos Passar a palavra A Joalir Júnior Joalir Júnior Colega Apresentador de televisão Do primeiro programa De televisão Para a terceira idade Do Brasil Dedo de prosa Transmitido pela TV Horizonte TV Pai Eterno As suas ordens Parabéns sua Obrigado Bom dia gente Tudo bem né Graças a Deus Todo mundo com saúde Aqui Com alegria né Discutindo um tema Que não é tão bacana assim Mas que tem que estar Na ordem do dia Cumprimento Deputado Mauro Tramonte Na pessoa de quem eu cumprimento Toda a mesa aí Parabenizar viu Mauro Pela audiência Que ela se repita E seja Constante E que acabe em breve Pra gente acabar com essa Coisa de violência né Não queremos audiências Como essa não Mas parabéns pela Iniciativa Maria Toda a turma do Rian E parabéns Pelo trabalho bonito Que faz Estaremos em breve Lá Viu Emanuele Com esse coral Novamente No Dedo de Prosa Cantou maravilhosamente Bem Fica o nosso convite Bem Por que que Eu acredito Que eu fui convidado Pra estar aqui hoje Há 24 anos Nós fazemos O Dedo de Prosa Que é considerado O primeiro programa Da televisão do Brasil Especificamente Pra terceira idade Vocês não imaginam Há 24 anos atrás Pra criar um programa Pra velho Na televisão O desafio que foi Viu Mauro Sei como comunicador E jornalista Como eu 24 anos atrás Falar de velho Né Já era muito difícil Ah é A discussão ainda era Fala velho Fala idoso Fala maduro Fala o que Né E a gente queria promover E valorizar o idoso Na televisão Eu já tinha um trabalho Com essa terceira idade E aí nós começamos No desafio E hoje Graças a Deus Alcançamos 24 anos Na TV Horizonte Que é a nossa parceira A minha empresa Deus de Prosa Comunicação e Eventos Faz em parceria Com a TV Horizonte Esse programa Que vai ao ar o país inteiro Pela TV Pai Eterno Pela Parabólica Pela TV Imaculada TV Nazaré de Belém E outras do interior de Minas Então nesse tempo Nós recebemos lá Mais de 500 cidades De Minas E do Brasil Que deslocavam Até Belo Horizonte Deslocam Pra participar Do programa Que tem o objetivo De mostrar a cara Da terceira idade E discutir temas relevantes De interesse Da terceira idade Do idoso Do velho Que está dentro da minha casa E dentro da sua E de todas também E aí a gente abre O espaço Pra terceira idade Se apresentar Abrindo esse espaço Pra cantar Pra mostrar a sua identidade De cada realidade Lá da roça Do idoso da roça Do interior Da capital De contagem Aqui eu tenho a alegria De ser assim como BH Cidadão honorário Por esse trabalho A gente vai vendo E as realidades diferentes Da terceira idade E no caminhar Nós vamos aprendendo E vendo Como está essa movimentação E esse tema Violência contra o idoso É alarmante Porque Nós Conversamos Recebemos E não divulgamos Imagens da violência No programa Não é esse o propósito Mas chamamos Viu doutora Danúbia Essa invisibilidade Pra visibilidade Na televisão Porque é neto É filho É genro É o cartão De benefício É o cartão Consignado Que nós De maneira alguma Nesse tempo Uma necessidade doida De patrocínio Mas por exemplo Bancos Tivemos a alegria De nunca receber O patrocínio De um banco E aceitar Por conta Desse absurdo Que é Esse empréstimo Consignado Que gera Essa violência Então estou aqui Para ratificar Eu não conhecia Estou conhecendo agora O doutor Renato Essa fala 100% Que ele teve aqui Do conselho estadual Do idoso Nós conhecemos lá No programa As realidades do interior E a gente vai ouvindo Vai aprendendo Tudo o que você falou Viu Renato Nós concordamos Plenamente E é o que eu acho Uma frase sua Que tocou muito Na política Olha que time Que está aqui em cima Hoje E aí embaixo Outros tantos também Que trabalham Com a terceira idade Olha esse time Mulheres fantásticas Doutora Danube Renata Enfim Só para citar aqui A prática O presidente do conselho Disse da burocracia Que emberra Tudo nesse país Lamentavelmente E o que ele disse Uma frase que me tocou As coisas Precisam acontecer E por que não acontecem? Por conta dessa burocracia Eu fiquei muito entusiasmado Quando o defensor público Doutor Luiz Renato Braga A figura fantástica Coloque em prática Estou vendo aí A questão do judiciário Tem outras questões Tantas também Mas eu acompanho O Renato Lá em Sabará No passado Teve um crime Absurdo De um neto Aliás de um filho Batendo uma cadeira Desesperadamente Na cabeça da idosa Até quase matá-la lá Chocou Porque é um trabalho Maravilhoso Que é feito De um grupo De terceira idade Lá Pelo Joicimar Uma figura Bacana demais Já tem 15 anos Do trabalho E quem esteve lá Para trabalhar Conscientização Eu vejo O tempo é rápido E a gente precisa Isso é muita coisa Para se dizer Eu vejo que a conscientização Ela tem que acontecer E nós lá na televisão Procuramos fazer isso Abrindo espaço E que outros programas E outras emissoras E outras formas De comunicação Façam Porque é divulgando Que você vai conhecer A violência Que está dentro de casa Então quando o Luiz Renato Vai lá em Sabará Fazer uma palestra Com o grupo da terceira idade Com toda a disponibilidade Contando isso É difícil Como é que vai prender Um neto Prender um filho Aí o que nós falamos Lá no rádio E na televisão No dedo de prosa E ele bem disse Nós precisamos De mostrar as pessoas Que precisa De denunciar E mostrar Mas quando fala em denúncio O idoso fala Vai prender meu neto Vai bater nele Aí como é que vai mudar isso Doutora Danúbia Levando essa informação Assim como ele Bem está fazendo Lá na defensoria Com os colegas De dizer Olha a senhora Não pode admitir isso As coisas precisam de mudar Ele não vai ser preso O filho O neto A nora O genro O que for Mas a senhora Precisa de alertar Para isso Então eu acho Que lá na comunicação Para encerrar O nosso trabalho É esse Está à disposição De todos vocês Aqui hoje Que precisarem O espaço Nós não temos A maior audiência Do Brasil Mas hoje Graças a Deus Temos uma certa referência É forte Entre a terceira idade Através do nosso trabalho No dedo de prosa Então há disposição Sempre E vamos em frente Com momentos Como esse aqui Parabéns a todos vocês Um time maravilhoso E as coisas Viu Precisam né Renato Acontecer Parabéns a todos Obrigado pela atenção E honra Do convite De estar aqui hoje Obrigado Obrigado Juarez Parabéns pelo trabalho Que você faz Na TV Horizonte Eu não sei se o doutor Carlos Eduardo da Silva Santos Coordenador geral De políticas De envelhecimento ativo E saudável E desenho universal Representando Alexandre da Silva Secretário nacional Dos direitos Da pessoa idosa Gostaria de se pronunciar Doutor Sim sim Ele está online Isso A gente consegue abrir Online aí por favor Um minutinho doutor Por favor O seu microfone está aberto Sim Tá Sim Vocês me ouvem Pois não Muito obrigado Pela participação Só trazer as informações Aqui pra gente Muito Deixa eu ver Bom dia ainda Bom Bom dia a todos Me chamo Carlos Eduardo Sou coordenador No momento Substituto De envelhecimento Ativo e Saudável Desenho universal Trago os cumprimentos Do secretário Nacional dos direitos Da pessoa idosa Alexandre da Silva Que não pôde estar presente Mas fez questão De que a secretária Nacional Estivesse aqui representada Fazendo uma breve Autodescrição Eu sou um homem branco No momento estou sentado Uso um blazer na cor azul marinho Uma camisa branca por baixo Tenho barba e uso óculos Também azul marinho Confesso que Fica difícil fazer uma fala Depois de tantas exposições potentes Gostaria de parabenizar Todas as pessoas na mesa Na presença do deputado Mauro Tramonte Especialmente parabenizar A Maria Da Rian Parabéns pelo excelente trabalho Bom Eu gostaria de Aproveitando que eu fiz Parabenizar a Maria Gostaria de puxar um ganchinho De uma coisa que ela falou Que é a Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos dos Idosos O documento que ela menciona Que precisa ser ratificado É curioso pensar Que ano passado Nós tivemos 841 a 1627 Denúncias De violações Dos direitos humanos Na pessoa idosa Recebidas pela ouvidoria Deste Ministério De Direitos Humanos Mas é curioso pensar Que nós ainda estamos Muito na questão Das tipologias Comuns de violência E o que eu quero dizer com isso Quando a gente pensa em violência Rapidamente nos vem à mente Algumas expressões Muito comuns Que já estão no senso comum E que as políticas públicas Ainda abordam dessa forma Que é a violência física Violência Verbal Psicológica Sexual Entre outras Que a gente já conhece Porém É importante a gente fazer Um movimento Que está presente Na Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos dos Idosos Que é ampliar Nossa noção de violência Para a violação De direitos humanos Então eu faço O questionamento aos senhores Uma pessoa idosa Que não tem condições De se locomover Porque a rua dessa pessoa Não apresenta Uma pavimentação adequada É um caso típico De Brasil As ruas não serem pavimentadas Ou alguém abriu um buraco Na rua para fazer uma obra E nunca fechou E impede que essa pessoa idosa Circule por esse ambiente Isso também não seria Uma expressão de violência Então a gente precisa fazer Esse debate Tendo ciência De que as violações De direitos humanos Em alguma medida São também expressões De violência E vice-versa E aí aproveitando A fala da colega Lorena De contagem Perdão se caso Tenha errado o nome Mas acredito Da colega de contagem Que é importante Esse fortalecimento Das ações em rede Outra colega na mesa Que agora não me recordo Trouxe um ponto importante De que direitos humanos É uma ação transversal E de fato A gente tem Esse lado transversal Mas a gente precisa Cada vez mais As políticas Que já existem Estão consolidadas Para além de assistência E saúde Uma vez que a gente Está trabalhando aí Com um contexto De violações de direitos Que não necessariamente São resolvidas Só na política de assistência Ou só na política de saúde Ou só no meio jurídico A gente precisa Que a pauta Da pessoa idosa Entre de fato Na gestão pública Como um todo Então por exemplo É na política De meio ambiente É na política De obras públicas É na política De assistência Saúde Previdência Segurança A pauta da pessoa idosa Precisa estar presente Em todos esses espaços Uma vez que a pessoa idosa Para além de ser um cidadão Que não perdeu Os seus direitos Só porque envelheceu É uma pessoa Que ainda tem Os seus direitos Protegidos Inclusive pelo nosso estatuto Mas que circula Em todo o município Existe uma 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 questão muito forte Em cima da pessoa idosa De que a partir do momento Que ela se tornou Uma pessoa idosa Ela deve ficar reclusa Quieta no canto dela Ela não tem mais O direito à cidade Ela não tem mais O direito A se expressar livremente A ter relações afetivas E isso A gente precisa combater isso Porque também Quem são expressões Da violência Bom, acho que já encaminhando Para encerrar minha fala Dado o avançar da hora aqui Aqui na Secretaria Nacional A gente tem Envidado todos os esforços Possíveis Para que o combate ao idadismo Que é esse preconceito Que coloca a pessoa idosa Rebaixada As pessoas Coloca a pessoa idosa Como uma pessoa Que não é sujeita de direitos Que rebate a pessoa idosa A desumanidade Se podemos dizer assim A gente tem Envidado todos os esforços Possíveis através Do programa da Secretaria E aproveito Esse momento Para parabenizar Essa ação De trazer o debate Da violência Contra a pessoa idosa Para fora do momento Do junho violeta Uma ação que a gente Precisa estar debatendo O tempo inteiro Para agradecer Mais uma vez O convite Deputado Mauro E essa comissão Meu tempo já está esgotando Deputado Agradecer o convite E colocar a Secretaria Nacional Dos Direitos da Pessoa Idosa À disposição Nós estamos aqui Sempre Que todas as pessoas Idosas precisarem Sempre que o poder legislativo Judiciário Executivo Estamos abertos Ao diálogo E E a elaboração E execução de ações Que promovam Os direitos Das pessoas idosas De fato Novamente agradeço O convite E saúdo Também a presença De todas as pessoas Idosas Que eu vejo Aqui pela 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 Câmara Da Assembleia Eu vejo a presença De muitas pessoas idosas E as parabenizo E saúdo A presença de todas Muito obrigado Carlos Eduardo Coordenador Geral De Políticas De Envelhecimento Ativo E Saudável E Desenho Universal Representando Alexandre Silva Secretário Nacional Dos Direitos Da Pessoa Idosa Gostaria De mencionar A presença Aqui da Sandra Aline Ela é terapeuta Ocupacional Assessora Parlamentar Do colega Deputado Cristiano Xavier Representante Da Frente Parlamentar De Proteção Ao Idoso Fiscalizações Da ILPI Seja bem-vindo Obrigado Bom Para a última fala Agora Nós vamos passar Então A palavra Para Elaine Maria Coelho Ela é vice-presidente Da Associação Dos Protetores Das Pessoas Carentes Pois não Cinco minutos Bem-vinda Depois nós vamos ter Então a apresentação Aqui do Coral De Contagem Pois não Elaine Deve ter saído Bom Então vamos fazer o seguinte Eu gostaria de passar A palavra agora Para o pernista Douglas Alves Ele irá ler aqui O artigo 3 Do Estatuto Do Idoso Em Braile Seja bem-vindo Viu Douglas Aplausos 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 Um bom dia Para fazer aqui A leitura Do artigo 3 Do Estatuto Do Idoso Artigo 3 É obrigação Da família Da comunidade Da sociedade E do poder público Asegurar A pessoa idosa Com absoluta prioridade A efetivação Do direito A vida A saúde A alimentação A educação A cultura Ao esporte Ao lazer Ao trabalho A cidadania A liberdade A dignidade Ao respeito E a convivência Familiar E comunitária Primeiro parágrafo A garantia A garantia de prioridade Compreende Parágrafo único Transformado em parágrafo Primeiro Pela lei Número 13 466 De 12 Do 7 De 2017 1. Atendimento preferencial Imediato E individualizado Junto aos órgãos públicos E privados Prestadores de serviços À população 2. Preferência Na formulação E na execução De políticas sociais Públicas específicas 3. Destinação Privilegiada De recursos públicos Nas áreas relacionadas Com a proteção À pessoa idosa 4. Viabilização De formas alternativas De participação Ocupação E convívio Da pessoa idosa Com as demais gerações 5. Priorização Do atendimento À pessoa idosa Por sua própria família Em detrimento Do atendimento asilar Exceto Dos que não A possuam Ou careçam De condições De manutenção Da própria Sobrevivência 6. Capacitação E reciclagem Dos recursos humanos Das áreas De geriatria E gerontologia E na prestação De serviços Às pessoas idosas 7. Estabelecimento De mecanismos Que favoreçam A divulgação De informações De caráter Educativo Sobre os Aspectos Biopsicossociais De envelhecimento 8. Oitavo Garantia De acesso À rede De serviço E de saúde E de assistências Sociais Locais 9. Prioridade No recebimento Da restituição Do imposto De renda Inciso Acrescido Pela lei Número 11 765 De 5 de 8 de 2008 Segundo parágrafo Dentre as pessoas idosas É assegurada prioridade Especial Aos maiores De 80 anos Atendendo-se Seus necessidades Sempre preferencialmente Em relação Às demais Pessoas Idosas Parágrafo Acrescido Pela lei Número 13.466 De 12 De 7 De 2017 Muito obrigado Meu querido Estou recebendo A informação Aqui Que O autor Desse trabalho É o Edson Antônio Ambrósio Que também É uma pessoa Com deficiência visual É isso Parabéns Ele está presente Parabéns Meus parabéns Bem, agora a gente gostaria De ouvir então O coral Vozes da Maturidade De Contagem Regente Maria da Conceição Martins Pianista Douglas Alves Nizó Sejam bem-vindos Lá vem o show Minha turma Parabéns Douglas Parabéns Douglas Obrigado 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 Parabéns Douglas Parabéns Douglas Parabéns Douglas Céu Céu ? Why Vic Céu 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 Vai bater no meio do mar E o Rio de São Francisco Vai bater no meio do mar Eu vou te vestir Ao contrário do rio Cantava com os seus atos E nesse desafio Jairão do mar E a Junaí Eu ia direitinho E a Junaí Eu ia direitinho O viagem do mar Catarina, fulô Catarina, fulô Catarina, fulô Catarina, fulô No céu, na terra Ei, Catarina, fulô No céu, na terra Ei, Catarina, fulô Minha sódia, minha sódia, toda madrugada eu sonho com você, se você não acreditar eu vou sonhar pra você ver. Tá caindo o flor, tá caindo o flor, tá caindo o flor, tá caindo o flor, no céu, tá na terra, ele tá caindo o flor. Tá caindo o flor, 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 tá Ponte de dor. Armas nucleares que não passam. Armas nucleares que não perdem com os povos indígenas. Armas nucleares que não passam. Armas nucleares que não passam. Armas nucleares, por favor, homem civilizado, não me leva a mal, eu vou te criticar. Se cortar as árvores, se queimar florestas, tudo que é de bom, pode acabar, pode acabar, pode acabar, pode acabar. Aplausos 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 principal contra o idoso, que é a violência patrimonial. E eu quero pedir ao Mauro Tramonte, não consegui pedir, uma audiência pública para discutir a reforma da Previdência. Eu sei que vai ter o recesso, depois do recesso, eu gostaria, viu, Mauro, se eu fizesse uma audiência pública, é um pedido do presidente da COBAP, o Varley Martins, eu pertenço à COBAP também, além dos sindicatos aposentados, que a reforma da Previdência vai ser muito danosa para os aposentados, pensionistas e idosos. E pretendem estar nos itens da reforma, cortar o décimo terceiro, a aposentadoria passar para 70 anos e tirar um projeto que todo mundo sabe, que é o projeto da senadora Simone Tevitt, de tirar a referência do salário mínimo para o aumento das aposentadorias e pensões do INSS. Então, Mauro, eu gostaria muito que você fizesse, depois do INSS, uma audiência pública para a gente discutir a reforma da Previdência Social ou do INSS, que vai prejudicar muito. Além de prejudicar aposentado, pensionistas e idosos, vai prejudicar muito a população brasileira. Eu gostaria de saber se posso contar com um amigo de longa data, que é o Mauro Tramonte, que eu conheço de longa data. E sorte para você ir na eleição da Prefeitura de Belo Horizonte. Falei que é dois minutos, é dois minutos. E um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Adilson. Chamar Joaquim Calisto, representante dos usuários do Crás Havaí Ventosa. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a nossa presença aqui. e quero parabenizar o nosso deputado Mauro Tramonte e o nosso futuro presidente, prefeito. Já até eu subi. A questão que eu venho trazer aqui também é alguns abusos que acontecem com os idosos sobre os transportes. Nós temos muitos ônibus autos dificultando a entrada dos nossos idosos. E também os fiscais das empresas pegam a carteirinha do idoso e passam lá, sem o idoso passar a catraca. Isso está penalizando o idoso e está trazendo transtorno na hora que ele vai usar a sua carteirinha de novo. Nós precisamos ficar atentos a isso. Isso é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de estar pedindo ao Mauro aqui para dar uma olhada para nós é sobre esse fundo de equalização que vai ser criado no Senado. Se essa verba que eles vão colocar neste fundo vai ser colocada para premiar as empresas que estão, os estados que estão em dia com a União, que possa também ser repassado para o social e para o grupo de idosos, para beneficiar mais idosos. Quando nós falamos aqui sobre... Eu vejo aqui muitas representações de idosos, mas temos os idosos lá na ponta que não têm o conhecimento, que não têm como chegar nesses direitos. Vamos fazer. Eu estou colocando aqui uma proposta para que nós façamos um conselho regional e local de idosos para chegar a essas informações, esses direitos, dentro de nossas comunidades, periferia. Isso é importantíssimo para nós. Agora eu quero estar falando um pouco sobre o saber, o saber nosso, essa dificuldade que nós estamos tendo na nossa vida cotidiana, vem de uma lei complementar, constitucionalizada em 1824, onde a legislação do império, cita assim, pela legislação do império, os negros não podiam frequentar escolas, pois eram considerados como doenças de moléculas contagiosas. Quer dizer, todos os poderosos dos nossos países sabem que o conhecimento, o saber nos traz, o acesso ao saber sempre é uma alavanca de social, econômica e política de um povo. Então, quando nós, dentro das escolas, nós não temos esse conhecimento, provavelmente todos nós que estamos vindo nessa demanda dentro das escolas, vamos estar sem essas informações, sem esse conhecimento. Então, é preciso que essa lei seja revogada, porque até hoje, eu percebo ela em vigor, você vê que é de 1824. Até hoje, dentro das escolas, não tem um conhecimento adequado, não tem um conhecimento aperfeiçoado e nem os nossos jovens sabem politicamente se manifestarem a cobrarem os seus direitos, a buscarem melhor qualidade de vida dentro das suas periferias. Então, a minha fala termina aqui nesse sentido. Vamos buscar revogar esta lei de 1824, que até hoje, dentro das educações, ainda é atuada e feita. se nós não revogá-la, nós vamos estar com os nossos idosos, mas ainda sem os nossos direitos, nós não vamos saber nem dos direitos, nem dos deveres dos nossos adolescentes, jovens, adultos e terceira idade. Obrigado. Obrigado. Olha, novamente, a presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos parlamentares convidados participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordam de temas eleitorais ou caracterizem pedidos de votos. Obrigado. Olha, passando agora, então, para o encerramento. A presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da ALMG, www.anmg.gov.br, assim como as apresentações que têm ocorrido, os requerimentos delas oriundos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião. Bom, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência vai agradecer a todos. Eu quero agradecer também a presidência do Adjailton, representante dos ambulantes de BH, e todos que estiveram aqui. Tenho certeza que, desta audiência pública, nós tiramos muitas experiências, muitas informações, que essas informações poderão virar ideias, indicações de leis, requerimentos, e assim por diante, não só para esta comissão, mas para várias outras comissões instaladas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, aprendemos muito, muitas alegrias aqui das músicas, interessantíssimas aqui, principalmente essa última aí. Como é que é o refrão? Essa marchinha para você, que tem 60 ou mais, é interessante, vai ficar grudado na cabeça da gente esse negócio aí. cumprindo a finalidade da reunião, o presidente agradece a presença parlamentares dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da aça e encerra os trabalhos. Vão com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês, obrigado pelo carinho e pela atenção. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigada.